Música Fala galera, aqui é o Pedro e bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Esse vídeo vai ser de um jogo chamado Geometric Dash Esse jogo é um jogo bastante legal e ao mesmo tempo difícil Se der rage nesse jogo, isso é normal, tá? Então, bora pra gameplay Aqui, ó, boa, eu já joguei uma vez só pra poder testar o jogo E agora, bora começar no level 1, que é o Stereo Madness A música do game é mó da hora, olha Aí, vai, 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 boa Isso Aí Vai Isso, isso, boa Boa Vai, tô muito bem, galera Isso Olha aí Isso Boa, 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 boa Aqui, tamo indo, tamo indo, tamo indo Tamo indo, até agora a gente não morreu nenhuma vez, tamo indo bem Bora, bora Isso Como se eu joguei mó, boa zona Vou até baixar ela Ai Isso Boa Aí, pegamos a moeda Ah, morremos Se vocês acham que eu tô jogando muito bem pra primeira vez É porque eu joguei Ah É porque eu jogar velho pra celular Aí, agora eu baixei pro PC E tô gravando aqui o primeiro vídeo pra vocês Nesse vídeo eu pretendo passar pelo menos da primeira fase Ou chegar até a metade Se vocês quiserem eu faço até série Eu pretendo fazer uma série de jogos aleatórios Ah, bosta Jogos aleatórios no canal Que eu vou passar tipo qualquer jogo e vou começar a jogar E vai Isso Boa, boa, boa 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 Boa, 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 boa Ahaha A música fica mó fodona aqui Essa é a primeira fase É a maior comprida Eu acho que a única fase que eu passei no celular foi essa Ah, não Não acredito Vai Estamos indo Ah, não De novo no meu lugar Morriu já sete vezes Vamos, vamos Vamos que a gente consegue E é nóis Se eu também não fracassar muito Isso Vai, vai, vai Aí Boa Por enquanto aqui é mó easy Aí depois fica raro Aí 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 Boa Boa Opa E Isso 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 Tá Craco É aquele espinho Eu morri agora Eu morri agora Não é aqui Não sei Não é Não é Eu morri aqui Eu morri agora Isso Vamos Boa 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 Isso Boa 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 Na pontinha Ah não Na crítica eu pulei ali Isso Isso Vai Boa 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 Ai Eu me confundi com aquela outra Que tem espinha Isso Boa Boa Isso Aí Só decorar Foz Vai Ah não De novo Não Não Vou dar rage Nessa bosta Tô ficando já Com raio Isso Vai Que a gente consegue Bora 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 Isso Boa 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 Aí chegamos no incinário vermelho Boa 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 ai não 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 quase completamos não não até morri ali não velho ah não não acredito bicho não oi gente que o molanjão 82 por cento bora isso boa pretendo trazer mais vídeos desse jogo moda a morri boa 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 a isso Isso! Bora com a nossa nave espacial mó bolada aqui que solta as faíscas Boa, 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 boa! Isso! Vermelho de novo, bora! Aqui a gente consegue! Não! Não! Galera! Eu vou dar risco! Vou dar risco! Não tô aguentando! Não tô aguentando, velho! Bora isso! Bora, 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 bora que a gente chega lá! Uhul! Bora, bora! Bora ver se a gente consegue pelo menos terminar essa fase nesse vídeo Porque a gente tá indo bem! Chegamos até o vermelho! Ai, não acredito! Ai, vai! Quando eu morrer pela primeira vez, vou terminar esse vídeo! Caraca, vai! Bora, galera! Vamos! 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 Bora! 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 Isso! Vamos! 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 Ou? Isso! Boa! 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 Vai, a gente consegue Vai Não, 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 não Não, não, não Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Quem gostou Do jogo Se inscreve no canal Que provavelmente vai ter mais E É, vou terminar esse vídeo por aqui Falou Se inscreve no canal Deixa um like Então galera Falou